Olá, tudo bem? Eu me chamo Victoria Kramer e hoje vou falar sobre alguns bairros aqui de Porto Alegre. Esse vídeo é especialmente para as pessoas que querem vir morar aqui em Porto Alegre ou as pessoas que querem mudar de bairro. Espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo e roda a vinheta! O bairro Bonfim, por exemplo, que é depois da Redenção, ele tem uma feira orgânica todos os domingos. O Zafari se encontra na rua Fernandes Viena e dentro do bairro Bonfim tem o Colégio Marista do Rosário ou somente Marista ou somente Rosário, Colégio do Rosário. Ele fica na Avenida Independência, ao lado da Praça Dom Sebastião. Eu já frequentei bastante aquela praça ali também, principalmente quando eu estava fazendo o Objetivo ali, que era um pré-vestibular, que na época que eu fiz era muito bom, e simplesmente aquela praça é meio abandonada. Esse bairro tem como a sua principal avenida a Oswaldo Aranha, que depois vira Protássio Alves. O bairro Bonfim, ele é basicamente residencial. Tem essa Avenida Oswaldo Aranha, que tem algumas lojas ali, bem na frente do Clínicas, mas ali no Clínicas já é outro bairro, tá? O bairro ao lado é o Rio Branco, que eu vou dizer aqui pra vocês. Conta com o Colégio IPA, que é o Centro Universitário Metodista. A sua principal avenida é a Avenida Gate, que tem acesso a vários pontos de ônibus. E conta também com o Hospital Femina. Bairro Independência. É um bairro muito, muito pequeno e ele fica muito perto ao centro. Se você não viu o vídeo sobre o centro, basta clicar no card. Sua principal avenida, imagina qual é a Avenida Independência. Situa-se também o shopping total ali perto. Conta com o Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho. E também uma curiosidade, o Hospital Munho de Vento faz parte do bairro Independência, não do bairro Munho de Vento, que é logo lá o lado. Ah, e uma dica. Na Avenida Independência tem um restaurante chamado Armazém do Sabor, que ele é maravilhoso. Recomendo muito ir algum dia lá. O bairro Munho de Vento é o bairro considerado o mais caro aqui dessa lista, tá bom? E conta com o famoso Parcão, que é um parque chamado Munho de Vento, que eu vou fazer um vídeo especialmente só sobre ele. Vocês querem um vídeo somente sobre o Parque Munho de Vento, contando um pouco da história dele e visitando o parque? É interessante ou não? Responde aqui pra mim aqui embaixo. Nesse bairro tem uma grande variedade de hotéis e restaurantes. E suas principais ruas são 24 de outubro e Avenida Goethe. Bairro Bela Vista. É mais conhecido como o bairro que tem a Praça da Encol. A Praça da Encol é uma praça muito interessante porque ela tem um cachorro-dromo lá dentro. Sim, daí onde as pessoas podem soltar os seus cães e ficarem brincando ali naquele espaço onde eles fecharam. É um bairro super residencial, de uma classe média pra alta. Faz fronteira com a Avenida Nilópolis. Tem também outras praças que eu vou deixar aqui um nome pra vocês, que eu não quis pronunciar porque também tem outros nomes, como Praça do Pôr do Sol, se eu não me engano. Eu acho que é assim que eles chamavam. Esse bairro eu já trabalhei nele com o Dog Walker. E é muito interessante porque as pessoas que não tem muito tempo pra cuidar do cachorro, né, elas podem contratar esse Dog Walker e ele faz caminhada com os cães, né. É muito legal. Bairro Montserrat. A sua rua principal é a rua Anitta Garibaldi, onde tem vários pontos de ônibus pra te ir pro centro ou pra qualquer outro lugar que tu queira. E é aonde tem o Zafari. Nesse bairro eu tenho uma amiga que ela já morou lá, então ela me disse que esse bairro é muito arborizado, é muito bom de passear com os cachorros lá também, e tem bastante lomba, mas que isso não é um empecilho. Se você não me segue ainda no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, e qual seria o bairro que você tem a maior dúvida de saber. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações no sininho e dar um like. Então ficamos por aqui. Um beijo e até a próxima. E até a próxima. Um beijo e até a próxima.